Um local na África, onde o horizonte não tem fim e a luz do sol desenha paisagens de tirar o fôlego. Onde criaturas bizarras coexistem com animais maravilhosos e onde o trovão dos cascos se mistura ao barulho dos rios. Este local mágico é o Maasai Mara, cujo hino é o irresistível chamado a sobrevivência, entoado por todos os seus incríveis habitantes. Predadores, sucessão ao trono. Um cenário de serenidade realça essa extraordinária paisagem, onde brilham atores intrigantes e majestosos. Mas o drama e o suspense também são atributos equânimes deste território único. Todos os personagens devem atuar em sincronia se quiserem deixar um legado. Afinal de contas, a unidade familiar é a mais formidável das forças da natureza, pois é pela linhagem sanguínea que os indivíduos herdam o código fundamental para a sobrevivência. Quem é o macho alfa do bando? Como um gigantesco tapete verde esmeralda, o Parque Maasai Mara se estende até onde a vista alcança. E cria o habitat perfeito para os mais de 30 guepardos que usam os campos do parque como um playground particular. No Maasai Mara, observa-se a maior densidade desse tipo de felino no planeta, pois o parque oferece tudo o que um guepardo precisa para prosperar. Abundância de presas, pontos de observação para localizá-las e espaços livres para caçada. Nenhum outro animal é tão especialista para operar nessas circunstâncias. Sem dúvida nenhuma, o guepardo é o príncipe dessas planícies. E poucas camadas mais velozes do que os maiores corredores da natureza. O Maasai Mara é um paraíso para os predadores. Mas é durante a temporada migratória que esse incrível ecossistema atinge o ápice. com a chegada de milhões de herbívoros de cascos como guinus e zebras, famintos por grama numa travessia perigosíssima. Tudo para usufruir da exuberância que os aguarda no outro lado. E os guepardos estão atentos, observando, avaliando os rebanhos e aguardando uma oportunidade. Essas presas são grandes e espertas e para caçá-las é melhor trabalhar em equipe. Isso é algo que as coalizões de machos fazem muito bem. Principalmente quando o assunto é caçar e defender o território. Este grupo é composto de cinco irmãos, conhecidos como mosqueteiros. Esses guepardos já vivenciaram várias temporadas migratórias e todo o caos que vem com elas. E a união entre os irmãos sempre permaneceu inabalável. Eles formam a maior coalizão de machos no Maasai Mara. Para esta equipe, o fracasso é muito raro quando eles têm um objetivo à frente. Os mosqueteiros são uma fraternidade unida em torno de uma causa e não apenas na genética. Eles são filhos de três mães diferentes e formaram uma parceria com base no benefício do grupo. Este grupo de guepardos unidos conseguem defender um território privilegiado de forma eficaz. E muito mais duradoura do que se trabalhassem sozinhos. Mas apesar de trabalharem com o mesmo propósito, D'Artagnan, o mais velho deles e que está de coleira, é o membro dominante do grupo. O trabalho em equipe garante tanta força a este grupo de guepardos que eles ousam trabalhar tranquilamente na escuridão. Em contradição às regras de uma espécie de hábitos tradicionalmente diurnos. Eles usam o turno da noite para fazer o importante trabalho de avisar a todos de suas presenças. Os guepardos produzem grafites aromáticos a fim de demarcarem suas fronteiras e chamarem a atenção do sexo oposto. Os mosqueteiros são os lordes da porção noroeste da Reserva Ambiental Maasai Mara. Poucas coisas são capazes de intimidá-los. Talvez, apenas indesejáveis inimigos em busca de uma refeição fácil. Eles sempre se movimentam em grupo. Nem mesmo a forte correnteza ou os ameaçadores guardiões do rio Talec que delimitam o território são obstáculos intransponíveis para esse determinado bando de guepardos. Se a situação envolve domínio e sobrevivência a missão de encontrar alimento e patrulhar o território nunca termina. Eles encontram a vítima perfeita. um gnu jovem e solitário. O gnu demora para fugir. Um erro fatal. O abate é rápido e preciso. E assim como tudo o que eles fazem, tanto o trabalho como o alimento é dividido de forma igualitária entre os irmãos. Eles precisam comer rapidamente. Os carniceiros logo vão se aproximar. As tentativas dos mosqueteiros para espantar a hiena resultam infrutíferas. Apesar da superioridade numérica dos guepardos, a hiena é um animal mais forte e eles sabem muito bem disso. Os mosqueteiros comeram o que podiam e acabaram desistindo dos despojos devido ao risco certo de um ferimento em caso de conflito físico com a hiena. Os mosqueteiros habitam os verdes territórios a oeste do rio Mara. Mas eles não vivem aqui sozinhos. Uma fêmea chamada Malaika e seus dois filhotes machos, já quase crescidos, também fazem uso desse rico território de caça. Os filhotes de Malaika já estão quase do tamanho de um adulto, mas ainda demonstram natureza juvenil. E os dois ainda dependem da mãe para obterem alimento e aulas de como caçá-lo. Manter essas barrigas cheias exige trabalho em tempo integral. Malaika é tão dedicada à caça quanto a seus afazeres de mãe. Ela é uma atleta, como se pode observar. Após a mãe dar início à perseguição, os filhotes terminam o serviço usando as habilidades que lhes foram ensinadas nos últimos meses. A união entre os dois irmãos é forte. Quando o assunto é sobrevivência, a única variável constante é a mudança, tanto das estações quanto da dinâmica familiar. que se altera sem qualquer aviso prévio. A natureza é regida por uma série de regras, as quais os indivíduos devem obediência. chegará um tempo em que os irmãos terão que deixar de lado a aliança do grupo em nome da busca por uma parceira, a fim de gerar novos sucessores. Assim que os seus filhotes partirem, Malaika e outras fêmeas como ela passarão a ser cortejadas. E a testosterona irá gerar muita competição entre os machos. Os mosqueteiros fazem o caminho de volta seguindo o rio Taleque, temporariamente bloqueado pela cheia gerada pelas chuvas. Os romances na parte norte do rio terão que aguardar um pouco mais. Nesse meio tempo, anunciar nas mídias sociais da Margem Sul é uma boa ideia. Podem surgir amantes em potencial ou até mesmo rivais deste lado do rio. Jatos de urina e golpes com as patas traseiras funcionam como perfume para os guepardos. Nesse caso, é o perfume dos solteiros mais robustos já vistos no Maasai Mara. Eles exalam toda a confiança e a valentia do mundo enquanto marcham unidos por todo o território. Eles podem ter ambições pessoais a longo prazo. Mas tempos de união como esses criam vínculos a curto prazo. Afinal, eles têm interesse em permanecerem soberanos sobre seus domínios pelo maior tempo possível. Uma fraternidade unida num propósito, possivelmente para sempre. Os mosqueteiros. Uma coalizão de cinco guepardos. Uma aliança entre três linhagens sanguíneas independentes. Isso proporciona uma parceria permeada por lealdades divididas. É na escuridão que as tensões iminentes finalmente acabam vindo à tona. O barulho atrai todos os membros do grupo para a briga. A alvorada então revela uma fissura nas fileiras. As lutas continuam. Conflitos acalorados. Irrompem durante todo o dia. Com explosões de fúria reprimida finalmente liberadas. Não é uma guerra completa, mas sim uma batalha por dominação. Mesmo assim, há baixas. Os cinco agora são quatro. No caos da contenda, um dos mosqueteiros foi banido do grupo e deixado à própria sorte. Sozinho, ele fica extremamente vulnerável aos perigos impostos pela escuridão. Ao pôr do sol, seus chamados desesperados não são respondidos. Alheios à saga que se desenrola no território dos mosqueteiros no Maasai Mara, Malaika e seus filhotes estão prontos para agarrarem as oportunidades oferecidas pelo novo dia. Figurativamente falando, o mundo deles é uma ostra. E a vida selvagem é generosamente temperada por todas as formas de vida, aventuras e lições a serem aprendidas. Uma aula importante na escola da experiência é a brincadeira. Essa é a forma usada pelos predadores para se exercitarem e um modo de gastarem a infindável energia da juventude. E existem também as dinâmicas de força e dominação que só podem ser praticadas individualmente entre irmãos. Nem mesmo Malaika, a mãe deles, pode influenciar essa interação. Apesar de ainda se manifestar de forma juvenil por enquanto... O equilíbrio de forças determinado por seus jogos e posturas será vital mais tarde. Durante parcerias na vida adulta, quando houver mais em jogo. Esse rito de passagem é algo que todos os animais jovens e machos precisam vivenciar no caminho que os levará à independência. A jornada para a sobrevivência é longa e sinuosa. E tem início num local pequeno e vulnerável para todas as criaturas dessas terras. Para essa jovem dupla de irmãos a oeste do Rio Mara, a vida está só começando. A mãe deles, Naretoy, com quase três anos de idade, é uma jovem guepardo. E os filhotes são de sua primeira cria, uma chance para deixar um legado. Ela precisa aprender rapidamente a ser uma boa mãe. E seus filhotes terão que superar obstáculos incríveis para sobreviverem no palco do Maasai Mara. Mas se eles conseguirem ser bem-sucedidos nessa caminhada, eles estarão prontos para serem a nova geração de machos dominadores. Uma fraternidade para o futuro. Na margem oriental do rio, o mosqueteiro alienado conseguiu achar o caminho de casa. E se reuniu com seus quatro irmãos. As desavenças parecem ter ficado no passado e as relações estão se restabelecendo. Os dias passam e os guepardos estão famintos. Mas a sorte sorri para eles, na forma de uma vaca do mato, inadvertidamente próxima. O instinto fala mais alto e a caçada começa. Esta é a oportunidade perfeita para um necessário exercício em equipe. Cada um dos membros da coalizão assume uma tarefa para que o grupo possa derrubar a presa inquieta. A recompensa é uma refeição substancial e a reparação da parceria entre os irmãos. Sempre acolhedora, a Mãe Natureza envia chuvas torrenciais que lavam a terra com hidratação vivificante, reabastecendo o ecossistema do Maasai Mara e todos que dele dependem. Malaika e os seus filhotes resistem à tempestade da mesma forma que reagem a todos os desafios, como uma família trabalhando em sincronia. A energia da juventude nunca está em baixa, independentemente das condições. Também nunca falta determinação e tenacidade para manterem esses corpos bem abastecidos de energia. Entretanto, hoje a vida tem novas lições a apresentar, o que eles possivelmente não esperavam. Um confronto com búfalos adultos não é algo a ser encarado com tranquilidade. Apesar da coragem dos guepardos. Atacando em grupos felinos indefesos. Esses animais colossais demonstram que tipo de dano seriam capazes de infligir a um guepardo que ousasse enfrentá-los. O encontro dramático adia o esperado almoço em família. Mas também é mais um tutorial para o jogo da sobrevivência. E a sobrevivência para um guepardo é um jogo incrivelmente duro de jogar e vencer. Apenas 5% dos filhotes se tornam adultos. Este macho de 3 anos de idade chamado Mugi tem se dado bem até agora. Ele perdeu o irmão muito cedo na vida. E foi forçado a aprender tudo sozinho. Mas agora, para conquistar um bom território e uma chance de acasalar, Mugi precisa de aliados. E ele sabe exatamente onde achar a mais reverenciada coalizão do Maasai Mara. Ele embarca numa missão de busca aos mosqueteiros para se apresentar e ser aceito na fraternidade. É muito arriscado. E não há garantias de um bom resultado. Após terem resolvido suas diferenças, os mosqueteiros agora são uma fraternidade mais forte e unida do que nunca. Eles são uma equipe intimidante para quem quer negociar. Mas Mugi os aborda mesmo assim. Seus avanços não são muito bem recebidos. Seus avanços não são muito bem recebidos. Sua inscrição para ser membro dessa heróica liga foi assertivamente negada. Não querendo comprometer sua vida além de seu orgulho, ele se retira humilhado. Enquanto os mosqueteiros reiteram seu compromisso com a própria parceria. E com a propriedade desse território. Eles formam um time invencível sob muitos aspectos. Mas as chances não são boas em relação a outras espécies. Ainda embriagados com a adrenalina gerada pelo conflito com Mugi. Os mosqueteiros não estão dispostos a serem provocados por nenhum oportunista. O comportamento cismado deles parece ser o suficiente para manter o carniceiro à distância. Mas quando o sol se põe, tudo muda de figura. Eles podem ser peculiares na propensão a trabalharem à noite. E fazem questão de marcar presença o tempo todo. Mas os guepardos não são os líderes no campeonato dos predadores. Nem mesmo os mosqueteiros. Em sua marcha, eles não conseguem espantar a mesma ameaça que os incomodou mais cedo. E os espreitadores agora ganham superioridade numérica. A caça precisa continuar, mas eles não sabem se conseguirão se alimentar hoje. É uma causa perdida. A hiena não tem medo desse enfrentamento. A descrição é sempre uma boa solução. E eles sacrificam outra caça para evitarem um confronto direto. Quando o assunto são os negócios, os guepardos são ótimos profissionais. Assim que uma nova oportunidade se apresenta, ela é rapidamente aproveitada. E D'Artagnan garante o desjejum. Ele então deixa clara a sua posição de principal executivo da empresa. E garante todos os dividendos para si próprio. Seus sócios tentam negociar uma parte nos lucros. Mas eles têm o pedido negado. Quando o líder termina a refeição, ele se dá conta de que está sozinho e procura a reconciliação. Seus chamados ecoam por todo o território selvagem. Seus chamados ecoam por todo o território selvagem. Seus chamados ecoam por todo o território selvagem. Com toda a gula e o egoísmo deixados de lado, os mosqueteiros novamente marcham juntos, unidos em parceria. Eles escolhem uma trajetória rumo ao norte. Essa rota os leva novamente ao rio Talek. E aos espaços selvagens que existem adiante, onde descobrirão que destino e que fêmeas os aguardam. A oeste, na outra margem do rio Mara. Muitos meses mais tarde, os filhotes de Naretoy já possuem mais tamanho e mais confiança. A espirituosa família sobreviveu às provas da primeira infância e da primeira cria com distinção e louvor. E os irmãos terão um futuro de trabalho em dupla nas ricas planícies do Maasai Mara. As aulas de caça estão em nível avançado. Apesar do exercício de observar a mãe especialista perseguindo o jantar já ser uma aula. Uma versão prática do processo de tentativa e erro agora também faz parte do currículo. Bem à moda dos guepardos, Naretoy captura a presa e a leva para seus filhotes. Para então soltar a criatura ainda viva e ver aflorarem os extintos assassinos. Essa brincadeira cruel de gato e rato é essencial no desenvolvimento dos filhotes. Uma aula de habilidade para a vida. E como são propensos a aprenderem rápido, eles logo dominarão sozinhos as presas num futuro muito próximo. Os filhotes de Naretoy já estão próximos da maturidade. E a união entre eles é bem sólida. Chegam as grandes chuvas. E a família de Naretoy encara o desafio de perdurar entre tempestades literais e figurativas rumo à sobrevivência. As chuvas molham. Refrescam. E inundam as planícies. E causam estragos. De repente, Naretoy tem que superar um impensável. Um de seus filhotes desapareceu. Seja afogado numa inundação. Ou mesmo morto por outro predador durante a confusão. O futuro do irmão perdido foi alterado irreversivelmente. O filhote sobrevivente agora terá que se virar sozinho no mundo. Ele é a única esperança de Naretoy garantir um sucessor genético. E a linhagem sanguínea só será perpetuada se ele abandonar o passado, a fim de garantir o futuro, da mesma forma que os mosqueteiros fizeram. Garantindo uma união pela necessidade e pela ambição. A reserva ambiental Massai Mara e os parques ao redor. Verdejantes e ricos em presas. São a utopia dos guepardos. Mas a sobrevivência não é certeza para nenhum indivíduo. Tanto o pedigree quanto a determinação exercem um papel e a linhagem sanguínea prevalece no final. Os mosqueteiros conquistaram fama e amealharam fortuna graças a uma aliança entre irmãos. Fugindo as regras. Ao se juntarem num grupo de cinco, em vez dos tradicionais dois ou três indivíduos, eles fizeram história. Agora, eles precisam solidificar a própria lenda. Porque a sobrevivência de nada terá valido, se eles não conseguirem deixar um legado de descendentes. Toda a mãe em direção do quadrat de 5 anos. Todos os lavamentos. Mas, na essa parte do quadrat de 2 anos, naquela classewang�ana. Tipo do quadrat de 3 anos,